Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. Se você quer conhecer melhor o nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai conhecer nosso trabalho, nosso material, tem e-books para você baixar gratuitamente, além disso vídeos, nós temos mais de 400 vídeos aí no YouTube, podcast como esse da Alquimia da Mente e também você conhecer os nossos treinamentos avançados. Então acesse agora www.diegomangabeira.com.br e garanta o seu acesso. Pessoal, hoje nesse podcast eu quero falar com você sobre como reprogramar crenças limitantes do passado. E você que está nos assistindo, nos ouvindo agora, escutando através Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo outra plataforma, sabe muito bem disso, que crença limitante é algo que pode estar segurando o seu avanço. A gente fala até, por exemplo, aqui na Alquimia, a fórmula certa que você precisa para encaixar, até você pensar muito, será que eu estou alinhado, alinhado com o universo em relação à física quântica, em relação ao mundo das infinitas possibilidades? Será que na verdade eu não estou me travando em relação ao que eu preciso fazer? E aí a gente começa a refletir, começa a pensar e muitas vezes você já sabe a resposta disso tudo. Tá bom? Então vamos lá. Primeira parte do podcast eu quero falar sobre o que é crença. Se a gente pensar o que é crença limitante. Limitante vem o quê? De limitador. Mas vamos então na palavra crença. A crença só vai acontecer na sua vida, então esse verbo acreditar também, crer, acreditar, que tem uma coexistência, eles precisam um do outro, basicamente é um sinônimo. Quando a gente pensa sobre crença, você tem que ter duas condicionantes, duas condicionantes, que é pensamento e emoção. Muitas vezes só um pensamento não significa nada. Eu posso pensar sobre qualquer coisa. Eu posso te falar agora, eu estou pensando na cor azul. Aí você vai o quê? Pensar na cor azul também. Eu vou pensar numa Ferrari, você vai pensar numa Ferrari. Você vai pensar num prédio bonito, você vai pensar num prédio bonito. Você vai pensar em dinheiro, você vai pensar em dinheiro também. E aí consequentemente o pensamento não é uma crença. Mas quando gera uma emoção, quando você atacha uma parte biológica, bioquímica, porque emoção, eu vou até falar na segunda parte aqui do podcast, tem a ver com algo interior, no sentido químico até. Se a gente pensa em relação aos hormônios, em relação aos neurotransmissores, todos os momentos, a milésimos de segundo, que tem milhares, milhões de sinapses cerebrais, conexões sinápticas sendo realizadas no seu cérebro agora, fazendo uma série de conversas, vamos dizer assim, entre acções dendritos, que a gente chama de sinapse. E aí, no caso, essas respostas são enviadas a todo o nosso corpo, para as nossas células, nossos cromossomos, nossos genes, nossos DNAs, o nosso DNA. E aí, consequentemente, o que acontece? Altera, altera a nossa bioquímica. Como altera a nossa bioquímica, então, uma crença é um casamento em relação ao pensamento e uma emoção. Quando você tem, por exemplo, um pensamento forte negativo, então, eu penso mal sobre o dinheiro, né? Se você tem uma emoção, então, um acontecimento, uma experiência, né? Que em relação ao que aconteceu negativo, então, negativo mais negativo é igual a negativo. Então, você tem uma crença limitante, porque vai limitar o seu avanço, neste caso, exemplificando em relação ao dinheiro, né? E isso tem muito a ver com o quê? Com a neurociência. Se a gente pensa em relação ao pensamento, qual que é a parte do nosso cérebro relacionado ao pensamento? É o neocórtex. Seria a parte superior do nosso lobo, né? Nosso córtex cerebral, né? De uma maneira geral. E o pré-frontal, né? Que tem, basicamente, aqui na nossa testa, é um dos mais afetados quando a gente pensa em pensamento, porque todo momento você está tomando decisões. E o pré-frontal, né? O frontal em si, mas o pré-frontal é relacionado à tomada de decisão. Até o que a gente fala. Por que você muda, às vezes, de ideia de uma hora para outra? É o pré-frontal, porque o nosso cérebro tem aquela capacidade da neuroplasticidade, ou seja, vai alterando a partir das novas percepções, que são, basicamente, novas conexões sinápticas. Então, você conversava com um neurônio, depois que teve uma ideia nova, aquele neurônio vai conversar com outro neurônio, que a gente chama até de, na neurociência, de momento, ahá, né? Em relação, também, à emoção, tem a ver com o nosso cérebro, o mesencéfalo, o cérebro límbico. E aí, no caso, o cérebro límbico, ele é alimentado por experiências, né? E, basicamente, quais são as experiências que nós temos? É o sentir. Então, por exemplo, um primeiro beijo, o primeiro emprego. Você tem, por exemplo, a relação com seus pais, com a sua mãe, ou mesmo alguém que já faleceu dentro da sua vida. Tem em relação, por exemplo, à sua saúde, em relação a... Até eu falei em negócio de dinheiro, né? Então, em relação ao dinheiro, né? E aí, a gente vai para a segunda etapa do podcast, que é o quê? A emoção é uma memória do passado. Então, quanto mais você colocar isso na sua cabeça, na cachola, né? A gente fala que emoção é uma memória do passado, mais você vai entender que todas as emoções que você tem neste exato momento são consequências de experiências as quais foram, aconteceram, vamos dizer assim, no passado. Então, há anos atrás. Pode ser há 10, pode ser há um ano atrás, ou mesmo há 10 dias, como também 20, 30, 50 anos atrás. Porque como o nosso corpo não identifica tempo, é uma variável, né? Até a gente fala na física, de uma maneira geral, na física quântica também, que o tempo, na verdade, é uma variável. Quando a gente coloca isso para a gente entender, o nosso corpo não sabe o que é passado, presente e futuro. Então, basicamente, se você está sentindo, aí eu uso o cérebro mesencefalo, não, o cérebro límbico, para ter uma experiência, o seu corpo o quê? Ele vai criar os mesmos hormônios, as mesmas neurotransmissores que aconteceram, que há 10, 20, 30, ou mesmo há 10 dias atrás, entendeu? Então, o seu corpo está no momento presente com hormônios do passado. Por isso que as emoções, elas são memórias do passado. Então, por isso que é tão importante, tão importante você entender que crença limitante tem uma filiação paternal, é maternal, né? Uma mãe, um pai tentando proteger você no sentido de querer sempre resguardar-se. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente começa a colocar isso na balança, caramba, como que está a minha relação com as minhas emoções? Eu estou entendendo o que está acontecendo? Até eu falo assim, em relação a ter um caderninho, né? Até aqui comigo do meu lado, né? Sempre anote, compra um caderno novo, que vale muito a pena, porque aí você vai dar mais valor, né? Em relação ao que você está fazendo, anota as suas percepções, o autoconhecimento, a expansão da consciência, até você ser um alquimista da mente, né? Como fala? Conduz você a novos caminhos. E conduzindo você a novos caminhos, o quê? Você vai chegar a novas respostas. Chegando a novas respostas, o que vai acontecer consequentemente? Você o quê? Vai criar uma nova realidade, que a gente chama o quê? Na física quântica, né? De você cocriar, com a ajuda do universo, a sua nova realidade. Isso só acontece com o que a gente chama, na terceira parte desse podcast, que é o poder da ação, o mundo das infinitas possibilidades. Não adianta a gente querer reprogramar uma crença limitante apenas falando, olha, eu vou reprogramar quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver uma oportunidade, quando eu tiver um trabalho, quando as coisas passarem, se Deus quiser. Novamente, é uma base de crenças limitantes que você herdou, tanto no primeiro grupo familiar, que é o primeiro grupo social que nós fazemos parte, como através da sua vida, através da escola, através da faculdade, pós-graduação, colegas, amigos, amigas, vizinhança, pessoas que você, como fala, passou ao longo da sua vida, que não estão mais com você, não que faleceram, mas são amizades que já se passaram. Tem relação, por exemplo, aos grupos sociais que você faz parte. Isso tem a ver com religiões, tem a ver, por exemplo, com o que você acredita, cultos, doutrinas, tem a ver até com o ambiente esportivo. Então, você gosta de determinado time. Então, você vê que é uma mistura. É uma mistura que construiu você, fazendo com que você chegasse nesse podcast, da Alquimia da Mente, agora, nesse exato momento, para você parar, pensar e refletir. Caramba, como que eu vou usar esse poder da ação para meu favor, para eu reprogramar as crenças limitantes? Tá bom? Crença limitante, pessoal, é crença. É o que você acredita. É algo imbatível, que você nunca vai conseguir vencer? Muito pelo contrário, é uma crença. É simples como você beber um copo de água. Agora, o grande lance, a grande variável, e aí que entra o X da questão, em relação a uma equação matemática, é o quão comprometida, o quão comprometido você está em querer acabar com isso, em querer deletar essa memória, que a gente fala até da... Você está com essa matrix envolvendo-se nessa matrix do medo, a gente fala até do governo oculto do medo, o sacerdócio do medo, na política, na economia, na sociedade, através das antigas civilizações, sempre destruindo os momentos nos quais a humanidade poderia ter dado um salto quântico. Mas a gente, até como Carl Jung fala, nós fazemos parte de um inconsciente coletivo, alterando... Não precisa ser todo mundo, mas um pouco, uma minoria, a gente consegue impactar milhões. Então, nesse exato momento, eu te faço a pergunta, você que está me escutando, nesse exato momento, será que você está 100% comprometida com a sua própria transformação, ou mesmo, você ainda fala e não faz? Porque hipocrisia não existe no universo, não existe corrupção no universo. Se você não quer falar no universo, pode chamar Deus, Buda, Krishna, Allah, Zoroastro, tal, ou mesmo existência, da forma que você quer chamar tudo, usando o universo como um mero arquétipo, tá bom? Mas quando a gente pensa em relação a isso, é o quê? O comprometimento. Não existe ninguém que tenha conseguido chegar onde quer, independente do que quisesse, tá? Desde algo material, ou mesmo algo motivacional, mental, enfim, espiritual, como uma pessoa que o quê? Conseguiu satisfazer-se nesta existência. A satisfação só vai acontecer com você a partir do momento que você o quê? Pagar o preço. E não tem outras maneiras a não ser o que você agir. Você pode ir no médico, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, terapeuta holístico, você pode procurar no mundo a resposta em relação que você deseja neste exato momento, mas a resposta é única e você já sabe. Mas você não quer se encarar no espelho. E aí vai até num tipo de trabalho que os essênios, eles até vão, vamos falar, vão ser o povo, que vai também criar os judeus, são partes judias também. Os essênios estudavam muito isso em relação ao espelho. Então, que espelho que você está vibrando hoje? Se você se olhasse no espelho, o que você está se vendo? Uma pessoa de sucesso, uma pessoa de fracasso, uma pessoa que está indo para frente, uma pessoa que só está retroagindo, procrastinando, jogando para depois a sua felicidade, saúde, prosperidade, ou mesmo você está comprometida. Puts, agora eu entendi. Esse cara está falando coisa com coisa, Diego Mangabeira aí. E aí o que acontece? Você começa a se fortalecer e esse fortalecimento que começa a dar frutos, lógico, né? Tem que engasguei aqui. Começa a dar frutos. E aí o que acontece com você na maior parte das vezes é o seu mundo começa a mudar. E aí você começa a perceber nas outras pessoas, nas situações que chegam até você, até em relação, se você é uma pessoa cética, pessimista, você começa a ver que na verdade as coisas não são tão certas como você imaginava. Afinal, existe o princípio da incerteza dentro da física quântica, até postulado por Heilsberg em 1926, né? Werner Heilsberg. Então assim, você começa a entender que tudo que é certo não é certo, que existe a incerteza. E aí no caso você se abre para o mundo das infinitas possibilidades e aprende, aprende, aprende. Como um grande aprendiz, mas também como mestre, mestra da sua vida, tá bom? Se você gostou desse podcast, acessa agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai conhecer o nosso trabalho, e-books, vídeos, podcasts como esse da Alquimia da Mente e também entrar aqui em um dos nossos treinamentos da Mangabeira Academy, como por exemplo, a Academia da Alquimia da Mente. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço, um beijão no seu coração. A gente se vê. Até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau.